A dica de download mobile do dia é Ace of Arenas. Esse é um jogo do gênero MOBA que você pode curtir sozinho ou com amigos pra se dar bem nos rankings de batalha. Pra isso, você tem que controlar o mapa, pensar bem estrategicamente e detonar as tropas adversárias. Pra jogar, você precisa do Android 2.3 ou superior e 48 MB de espaço, lembrando que tem que fazer também o download de um pacote adicional de 500 MB e quem usa o iOS precisa da versão 6.0 ou superior e 99 MB de espaço livre, também precisando fazer o download de um pacote adicional. Ace of Arenas tem modalidades variadas, como duelos em vales congelados, lutas no estilo 2 contra 2 e até guerras entre clãs. Você pode evoluir os seus personagens com skins e também desbloquear novos combatentes. Para mais dicas de download mobile, continue ligado no nosso canal e também nos sites Baixa Aqui e Tecmundo.